E o amor está no ar, vamos conferir a linda festa de casamento da Luciana e do Rafael, o casamento incrível da New Way que aconteceu no último dia de outubro. Foi lindo, dá uma olhada! Chegou o dia. Impossível controlar a emoção. Esse é o casamento incrível da Luciana e do Rafael. Para chegar até aqui, foi preciso a ajudinha de um parceiro e tanto. A New Way Events. Mas vamos relembrar como começou essa história. A New Way lançou em novembro do ano passado o concurso cultural Casamento Incrível. O objetivo era encontrar um casal completamente apaixonado. Cúmplices, acima de tudo. Página de internet lançada. Centenas de inscrições de diversas cidades foram feitas. Mas como escolher a melhor história? Não teria como sem uma comissão julgadora. E eles se empenharam, leram e ouviram cada carta. E ainda surgiu dúvida. O pessoal está aqui atrás de mim ainda conversando, debatendo qual a história será a melhor. Daqui a alguns minutinhos, vocês vão saber quem foi o casal vencedor desse concurso, o Casamento Incrível. Já era noite quando a comissão julgadora entrou em acordo. E partiram em caravana com o destino certo. A casa do casal Luciana e Rafael. Fizeram uma festa e tanto. Tivemos a emoção de ouvir como esse amor começou. Foi lindo ouvir a declaração de amor do Rafael, assim ó, cantando. O casal escolhido, era hora de definir os detalhes da festa. Eles foram recebidos pelo Ciro lá na New Way. Oi, Luciana, seja bem-vindo, querida. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Rafael? Sejam bem-vindos ao anime. Obrigado. Vamos setar, quero bater um papinho rápido com vocês. Mas tudo ainda estava no começo. A partir dali, Rafael e Luciana passaram por uma maratona. Escolheram o cardápio. Detalhes com o fotógrafo e também com o vídeo. Definiram as bebidas com o barbém. Na escolha das flores para decoração e até mesmo o buquê que a noiva usou. Olha só como ficou linda. E na hora de escolher o vestido, a emoção tomou conta novamente. Com tanta coisa para ver, rever, provar e assistir, o tempo passou assim, voando. E qual noiva não sonhou em ter um dia só para ela? Com o café da manhã servido assim, ao lado do seu grande amor. O romance e a cumplicidade pairaram no ar. Luciana se despediu temporariamente de Rafael. Afinal, a agenda estava cheia. E há muita coisa para fazer e tornar essa noite perfeita. Tudo começou pela limpeza de pele. Relaxante. Tudo pronto. Você sabe o quanto que a gente esperou esse momento tão lindo e único nas nossas vidas. Quero te dizer que hoje vamos receber a bênção de Deus. E eu te amo muito, muito, muito. E que Deus nos abençoe para dar dia a mais e que a gente fique junto para sempre. Um beijo, querido. Até daqui a pouco. Já no altar, Rafael aguarda, ansioso. Somos trompetes. E surge a noiva Luciana. Adiante. E chegou o momento da inevitável pergunta. Você aceita este homem cuja mão está segura, como seu legítimo esposo, e promete solenemente diante de Deus amá-lo, honrá-lo, cumprir todos os seus deveres como esposa para com o seu esposo. Enquanto Deus lhe conceder a vida, promete. Foi emocionante, viu? E podemos rever o Rafael cantando para a Luciana, lá no altar. Olha que coisa linda. E é isso que chegou o grande dia. Rafael e Luciana, vencedores da promoção Casamento Incrível, enfim, disseram o tão esperado sim. E hoje estão aproveitando aí a festa, o momento único, junto aos familiares, aos amigos. E nós do APTV só podemos desejar a eles felicidades. Parabéns ao casado. E há um ano atrás, mais ou menos, nós começamos esse concurso cultural, casamento incrível. Foram nove meses de inscrições, né? De vários casais. E nós conseguimos escolher a Luciana e o Rafael. Eu acho que nós atingimos nossa meta. Nós, da New Way, e nossos parceiros, conseguimos, acredito, realizar esse sonho. Esse sonho maravilhoso, desse casal maravilhoso, que eu tive a oportunidade de conhecer. A New Way contou mais uma vez com a equipe competente e apaixonada pelo que faz. Transformar sonhos em realidade. Eu amo organizar eventos, né? E trabalhar realizando sonhos das pessoas é muito gratificante, né? Eu acho que é um dom divino mesmo. E eu amo o que eu faço. Ainda mais com um casal tão lindo como esse, com uma história de amor tão linda. Então, assim, saber que você pôde proporcionar um momento inesquecível na vida dos dois, isso é mais do que gratificante. Eu fiquei muito, muito feliz em poder colaborar com toda essa felicidade do casal. Quanta gente torceu para que esse momento se concretizasse, hein? Olha, eu conheci o Rafael há um bom tempo antes dele conhecer a Luciana. E eu posso afirmar, assim, com toda certeza que o Rafael, depois da Luciana, ele sempre foi especial. O Rafael sempre foi uma pessoa especial. E ele encontrou a Luciana que é uma pessoa única. Então, eu acho que eles se completam. É um casal, assim, que é para a vida toda. Eu tenho certeza disso. Ah, é um sonho. Não parece realidade. Eu que acompanhei, eu desejo a maior felicidade do mundo porque realmente eu participei. E aí não tem nem explicação. É inexplicável. É um sonho mesmo de princesa que ela está vivendo com ele. E a gente torce para que seja infinito. Agora a gente recebeu a benção de Deus. E que daqui para frente tudo vai dar mais do que certo. Porque a gente se ama e tudo. Esse amor foi concretizado aos olhos de Deus hoje. Com certeza a gente já ia se casar. Mas isso foi um presente de Deus para nós. Foi concretizar esse amor. Um dia cantou o poeta Vinícius de Moraes Eu possarei dizer do meu amor Que não seja imortal Posto o que é chama Mas que seja infinito Enquanto dure Nós desejamos felicidade E que seja Eterno Parabéns Transcrição e Legendas por Quintena Coelho